Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e vocês estão vendo aqui no cantinho que eu recebi uma caixa da Foodz porque simplesmente, mano, eu vi o Morgan, que é o CEO da Foodz, lá fazendo um desafio 30 dias e eu falei, mano, pelo amor de Deus, Foodz, o Rafa quer tentar, mano, principalmente porque a gente tá aí querendo uma vida mais fit, uma vida mais saudável e de noite o Rafa come demais. Já explico melhor, mas enfim, vai deixando o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito porque, mano, vou falar muito de Foodz, vai ser 1 Reels barra shorts por dia. Obviamente, segue no Instagram pra acompanhar tudo isso, aqui aparecendo aqui, ó, o Foodz e arroba Rafa Nunes, que eu vou estar postando no meu lá, mostrando todos os dias 1 Reels, falando e mostrando que eu tô acompanhando certinho o negócio, beleza? Então, gente, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e nos segue no Instagram, né? Dito isso, pessoal, como eu falei, vai se tratar num desafio de 30 dias que o Rafa vai levar literalmente na ponta da faca, ou na ponta da coqueteleira, né? Inclusive, vocês terem uma noção aqui, falei com eles, mano, gostei muito da ideia, da proposta, falei, um calmo, a ideia, a gente, mano, é isso aí, a ideia ficou legal, assim, vamos fazer e é isso aí, mano. Não sei se eles estão levando muita fé em mim, mas eu quero realmente fazer esse desafio dar certo, tá ligado? Eu, por exemplo, tenho um problema muito sério à noite, de dia eu consigo controlar, de manhã, no almoço eu tenho aquelas marmitinhas que eu fiz, mas de noite, galera, quando eu chego em casa e vejo comida gostosa, aquelas montanhas, mano, eu literalmente como demais, parece que eu compenso o que eu não comi durante o dia. O Rafa não tá fazendo academia meio-dia, indo praticamente de segunda a sexta, às vezes eu não consigo, mas daí é culpa do Rafa, mas temos simplesmente unir tudo isso, né? Alimentação, com o food, substituindo uma refeição, principalmente a janta, né? Que eu falei que é o meu grande problema, eu como demais, descontroladamente, então eu vou substituir a janta. Eu até falei, nem sempre, todas as noites eu vou conseguir substituir a janta, mas vocês vão estar vendo nos reviews que eu vou fazer, vou substituir o almoço, se eu tiver algum lugar pra sair, provavelmente eu vou pensar em substituir o almoço, né? Principalmente nesses casos, tá, gente? Eu vou ter que sair de noite? Mano, vou substituir o almoço e de noite, eu não sei, né? Não tem alguma coisa em família, mano, não vou pegar o food, não tenho como gravar, então vou fazer essa substituição, mas eu acredito que eu consiga fazer todas as minhas refeições à noite sem problema. Mas só se isso ocorrer, tá? Mas vocês vão ver, mano, vocês vão ver, me segue no Instagram, eu tô falando. Então, simplesmente, a Foodz curtiu a ideia, falou, mano, vai fazer igual o Morgan, salve, salve, Morgan. O cara é top, mano, o cara tá fazendo também no Instagram da Foodz, acompanha eles lá. Mas, enfim, então eles me mandaram uma caixinha pra ajudar nesses 30 dias. Vamos ver o que que veio aqui. Eu meio que sei, né, mano, porque eles pediu pra me escolher o sabor, mas eu vou mostrar pra vocês igual, em primeira mão, certamente. Esse é um, falando do desafio, com um pouquinho do unboxing, tá? Vi a cartilhinha deles aqui, ó, que inclusive, eu tô nela, mano, olha aí, ó, Rafão aqui no meio, ó. Inclusive, segue lá, ó, foodsbr, arroba foodsbr. Vai ver o site, tá tudo na descrição, inclusive cuponzinho do Rafa, mano. Vai lá, usa o cuponzinho do Rafa, desconta, hein. Vamos lá tentar ser mais saudável. Eles me mandaram uma shakeira, né, da Foodz, coqueteleira, barra shakeira. Isso aqui, mano, pra mim, é uma das melhores que vem com esse negocinho aqui, ó, vocês vão ver, ó. Essa bolinha aqui, ó, ela mexe muito bem, muito bem mesmo. Não deixando ficar aquelas coisinhas, tá ligado? Mas então, ponto positivo, tem uma shakeirazinha. Eu vou poder levar algumas refeições dentro da shakeira. Quando eu for pro Mozão, né, que eu vou, às vezes, pro Mozão, que moro em outra cidade, daí eu levo já a minha refeição, né, minha janta dentro da coqueteleira. Recebemos aqui, ó, um sabor que eu não havia experimentado ainda, que é o sabor de baunilha, ó. Foodz de baunilha, bonitamente, 1,7 quilo. Tô mostrando pra vocês, então, veio esse. Veio ainda outro saborzinho aqui, ó, que eu escolhi de morango, bagzinho, né. Pra vocês verem aqui, ó. Eita, bag grande, sabor morango. Ó, peso, 1 quilo, quase 1,5 quilo, gente. E aqui tem tudo, as coisas nutricionais. No site da Foodz também tem, mas isso que eu recebi, tá, gente? Pra vocês terem uma noçãozinha aí, que o Rafa recebeu. Inclusive, Rafa aqui, vai começar no dia que eu tô gravando, mano, né, dia 2 do 4. Já gravei o Reels que vai sair lá, já gravei esse vídeo, que provavelmente vai sair junto, só que no meu canal no YouTube, mas, inclusive, eu vou cortar e vou preparar o meu primeiro Foodz. Então, corta aí, editor! Pessoal, meu primeiro Foodz, eu escolhi o sabor baunilha que eu nunca tinha experimentado, né. Já experimentei o de café, o de chocolate, o de morango, que fica uma delícia, mano. Você tá maluco? E o de maracujá, que foi um novo sabor aí. Também o cookies eu provei, mano, provei quase todos. Inclusive, eles têm uma linha nova. Agora pro inverno, mano, eu tô ansioso pra receber, ô, Foodz. Principalmente, eu acho que voltada pro inverno. Aqui no sul tá esfriando, por exemplo. Hoje já tá 20 graus de noite, mano. Tá esfriando de manhã, tá 14 graus. Então, manda aí pra gente experimentar, né, mano? São três sabores, se eu não me engano. Frango com cogumelos. Eu não vou saber todos, mas eu já mostro pra vocês. Mas, enfim, é pra tomar, tipo, quente, tipo uma sopinha, pelo que eu entendi. A gente vai ler junto. Então, vem comigo! Lembrando, né, eu vou experimentar aqui antes, né, esse saborzinho aqui, ó. Mano, tão bom quanto os outros. E é bom que eu tenho uma outra opção, né. Eu tenho o morango agora, o maracujá, o de chocolate, infelizmente, acabou. E eu tenho, então, o morango e maracujá, né. E agora, baunilha. Pra ajudar, 30 dias tomando foods aí. Vamos ver, né, como gostou. Inclusive, me babei. Então, cortou pro site. Infelizmente, estamos no site da foods. Vocês podem ver o novo sabor aqui, ó. Mano, comprar na foods Forbes, exame, negócios, gaveta, pequenas empresas, grandes negócios, comida inteligente e prática. Ó, nutrição completa, proteínas, fibras, 25, vitaminas e minerais essenciais, gorduras e carboidratos. Baseado em plantas, ingredientes de origem vegetal com embalagem sustentável, prática e acessível. Pronta em 20 segundos. Refeições a partir de 18 e 70. Você come bem, sem gastar fortunas. Mano, e tem o novo foods do chef. Esse aqui eu quero experimentar, gente, pelo amor de Deus. Foods do chef. Refeição completa salgada, mano. Tem frango com cogumelos, bolognese e mac and cheese. E, mano, eu tô muito, muito hypado por isso aqui. Pro inverno, deve ser maravilhoso. Ainda tem uma camisa. Olha aí, uma camisa food de brinde. Gostei. Então, vamos lá. Foods do chef é uma refeição instantânea, deliciosa e nutritiva. Capaz de fornecer ao seu corpo. Inclusive, tá em cima aqui, mas eu tô lendo, tá? Foods do chef é uma refeição instantânea, deliciosa e nutritiva. Capaz de fornecer ao seu corpo todos os elementos essenciais para prosperar. Nossa fórmula, curiosamente elaborada, combina ingredientes saturais de alta qualidade, oferecendo 25 gramas de proteínas, fibras e conjunto de 25 vitaminas indispensáveis. Para preparar, basta adicionar água fervente, mexer bem e deixar repousar por 5 minutos com uma tampa fechada e pronto. Aproveite uma refeição prática e saudável, como se fosse um fast food, mas com benefícios incríveis para a saúde. Mano, três sabores deliciosos isso aqui, ó. Bolognese, cara, frango com cogumelos e o nosso querido mac and cheese. Eu tô muito hypado pra experimentar isso aqui, mano. Não tenho noção, tá ligado? Vocês estão vendo aí, ó. Eu não vou falar tudo isso, obviamente, gente, mas o site tá na descrição. Esse é o novo sabor que eu tô mostrando. Cara, eu tô 100% nutritivo. Um almoço delicioso conveniente. Mas, enfim, pessoal, esse é o novo Foods, então. Tá na descrição, junto com esses que eu tô tomando. Inclusive, vou tomar aqui bonitamente. Então, pessoal, esse é o desafio Foods 30 dias que o Rafão vai fazer. Inclusive, eu vou cortar, mostrar o quadrinho que eu fiz e vem comigo. Inclusive, pessoal, tô tomando aqui, ó, Foods, como eu falei. Tô gravando ainda, não é o final do videozinho. Mas eu fiz ali, ó, desafio Foods 30 dias. Hoje que eu comecei, domingo. Então, simplesmente, o Rafão tá jantando, mano. Pelo horário. Eu vou sempre tentar mostrar pra você. Ó o horário que eu tô tomando. 7h53 do dia 2 do quadro. Então, realmente, eu vou tentar cumprir o quadrinho que eu fiz aqui, mano. Então, vem comigo. Vem com o Rafa. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram, que lá que eu vou fazer todo esse acompanhamento, gente. Literalmente, eu vou postar um vídeo, um Reels, por dia lá. Então, segue nós aí. Mais uma vez, aparecendo aqui. Bagicabate, Foods.br e arroba Rafa Nunes com SZ. Valeu, falouzinho, fui. Eu vou jantar, né, gente? Com licença. Valeu, falouzinho, fui.